Olá, estamos mais uma vez com a TV Atmosfera no ar, a partir de agora, aqui na Freenap, no estande do jornal Atmosfera Online. A TV Atmosfera tem a direção de Everson e Cleonice Fogolari, os trabalhos de edição de Edson Castro e contamos com a participação do jornalista José Adelaro Di. Hoje os nossos convidados, o presidente do Concepro, Miguel Gottler, o tenente-coronel Pedro Pacheco, comandante do 13º BPM, o delegado doutor Gerson Fraga, delegado regional de polícia e o delegado Gustavo II, doutor Gustavo. Então, é um prazer recebê-los aqui. Começamos ali pelo Odi. Odi, uma seleta mesa hoje aqui de convidados. Sem dúvida nenhuma. Muito boa tarde aí a todos. Eu gostaria de dizer o que a gente tem dito e todos se sentissem perfeitamente aí à vontade. Para nós é um prazer, é uma satisfação recebê-los aqui. Sabemos que cada um tem a sua atividade, a sua atribuição, o seu trabalho dentro do evento feira. Mas é sempre bom descontrair e conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí. E sentimos a presença forte da polícia, da segurança, aqui nesse evento, nessa FNAP, que é um grande sucesso, doutor Gerson Fraga. Sim. Desejo uma boa noite a todos. Esse evento é importante da FNAP, porque ele é regional e atende aos interesses de toda a nossa região. E a segurança pública tem que se fazer presente, tanto a polícia civil, a brigada militar, enfim, também até a segurança privada. É importante a segurança porque as pessoas ficam mais tranquilas nesse momento para poder se divertir e aproveitar a feira. Doutor Gustavo Secom, delegado de polícia, prazer tê-lo aqui conosco também. Prazer é todo meu aí em fazer parte aqui dessa mesa qualificada, como tu bem dissesse aí no início do programa. E nós estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento, qualquer conversa, né, com relação a esse tema que é sempre muito importante. Eu diria que cada vez mais é um tema que ganha muita importância, que é a segurança pública, né. Até a feira aqui nós estamos fazendo um trabalho conjunto, né, com a brigada militar e também até mesmo com a segurança privada. Até eu quero parabenizar também a brigada militar aproveitar por esse contingente aqui de policiais que estão presentes aqui na feira. Eu acho que isso aí passa uma segurança para todos que vêm até aqui, né, que vêm se divertir, vêm aproveitar a feira. E isso é muito importante, né, nós sabemos que sem segurança as coisas acabam não funcionando. E eu acredito que estamos, sim, dando uma boa resposta aqui para o pessoal de Erechim, especialmente aqui na Frenat. Muito bem. Tenente Coronel Pedro Pacheco, comandante do 13º BPM, é um prazer recebê-lo aqui. É uma satisfação muito grande, boa tarde a todos, fico bem feliz aqui junto com os senhores, porque estar na presença aqui do Fraga, do Secom, do Seu Miguel, do Ode, de você, nos traz uma tranquilidade muito grande, porque nós estamos nessa lida há um bom tempo aqui em Erechim e temos tido a oportunidade de conversar e discutir os assuntos na área de segurança. E vocês têm sido jornalistas, é bastante importante para nós, tanto naquela maneira de divulgar o serviço da segurança pública e até, muitas vezes, nos questionamentos. Algumas pessoas não gostam de ser criticadas, não gostam de ser questionadas, mas eu acho que isso faz parte. E quando tem vindo de vocês, todas as manifestações têm sido muito positivas, tanto para mim quanto a Brigada e, com certeza, na área da Polícia Civil. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui agora, que vocês me deram a oportunidade do microfone, e convidar a toda a comunidade para o dia 18 de novembro, quarta-feira que vem, no quartel do 13 BPM, nós estaremos fazendo as comemorações dos 178 anos da Brigada Militar e também vamos resgatar o aniversário do 13 BPM, que foi em julho, e nós não pudemos comemorar na época. E, casualmente e não casualmente, nessa mesa que está, três agraciados pela nossa corporação, pelos relevantes serviços prestados, que nos auxiliam muito. O delegado SECOM vai ser agraciado com o diploma de amigo da Brigada e o delegado Gerson e o seu Miguel Guter vão ser agraciados com a comenda do 13 BPM por tudo aquilo que eles têm feito e fazem por nós, nos ajudando, nos apoiando, incentivando e dando aquele abraço, aquele aperto de mão na hora que a gente precisa. E isso aí, com tranquilidade, que eu falo aqui em nome de toda a corporação, dessa homenagem, nós vamos fazer essas três personalidades, porque, com certeza, engrandece muito e nos ajuda muito o trabalho do dia a dia. Muito bem. Miguel Guter, presidente do CONCEP, prazer em recebê-lo também aqui. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria parabenizar aos dirigentes dessa nova emissora, esse novo veículo de comunicação, que é a atmosfera, através dos decanos da imprensa e nosso querido amigo particular, meu e da minha diretoria, em nome da minha diretoria do CONCEP, eu quero cumprimentar o Wood, cumprimentar o Edson, cumprimentar o Edson Castro, né, por esse belo trabalho, essa iniciativa que vocês estão tomando no início deste veículo de comunicação, que chama-se Atmosfera. Portanto, meus parabéns. Quero aqui cumprimentar o delegado SECOM, o delegado atuante, participativo, o delegado Gerso, nosso querido amigo também, tanto o SECOM como o Gerso, o delegado regional, meu querido amigo Coronel Pacheco, de tantos anos, né, cumprimentá-lo também. E, ao mesmo tempo, comunicar aos nossos telespectadores, né, de que bonito, que bonito, que bonito, que maravilha, esse trabalho que nós fizemos aí há mais de 30 anos, né, através do CONCEP, do CONCEP com a participação aí nossa, junto a esses órgãos de segurança, que é a Polícia Civil e o Brigada Militar. E hoje, mais do que nunca, nós vimos aqui integrado a Polícia Civil e a Brigada Militar. Portanto, eu quero cumprimentá-los por esse trabalho que vocês estão fazendo a nível de Erechim e da região do Alto Uruguai, apesar da deficiência, da dificuldade e de efetivo, mas, felizmente, nós temos uma equipe de dirigentes, de delegados, de oficiais da Brigada, né, e dos seus subordinados atuantes na nossa região e do qual eu, pelo conhecimento que eu tenho, ainda está sob controle aqui em Erechim, a região do Alto Uruguai, pelas atuações objetivas, né, operacionais, tanto da Polícia Civil como da Brigada Militar. E essa integração, eu quero dizer, a nossa população aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai, isso aí é raro no Rio Grande do Sul, nós termos essa integração, essa amizade e esse relacionamento da Polícia Civil com a Brigada Militar. Portanto, nossos parabéns a vocês da imprensa, né, que estão iniciando esse trabalho para a população de Erechim e da região do Alto Uruguai. E meus cumprimentos aqui à Brigada Militar, através do Coronel Pacheco, o delegado Gerson e o delegado Gustavo. Parabéns. Muito bem, esses parabéns aqui, eu tenho rasgado elogios, seguidamente ao trabalho das Polícias, tanto do Civil como da Brigada Militar, nesse índice de resolutividade da criminalidade. Então, parece que é quase 100%, né, acontece o crime, tanto a Brigada como a Polícia Civil vão lá fazer esse trabalho, né, de esclarecer a sociedade, trazer à nossa comunidade os detalhes finais, entregando, evidentemente, ao Poder Judiciário a sequência dos trabalhos. A que se deve isso, doutor Gerson Fraga, essa eficiência, essa competitividade forte aqui das polícias, tanto a Brigada como a Polícia Civil? A segurança pública, a nossa visão, tem que ter uma integração, e a gente tem feito essa integração da Polícia Civil e a Brigada Militar aqui em Erechim, é importante para a prevenção e até a elucidação desses crimes que ocorrem, especialmente os homicídios, nós temos, desde 2013 até o presente momento, praticamente todos os crimes de homicídios elucidados. também estamos combatendo o tráfico ilegal de drogas e também os crimes de roubo, com o trabalho também, assim, integrado, que a gente tem feito aí, a Polícia Civil e a Brigada Militar, para trazer uma tranquilidade para Erechim e região. A gente sabe que a criminalidade, ela tende, infelizmente, a aumentar, mas na nossa região, em Erechim, a gente ainda consegue manter uns níveis de relativa segurança nesses crimes. Então, é importante continuar esse trabalho. Claro, obviamente, que a gente tem alguns problemas com essa falta de pessoal, que já é histórico no nosso Estado, já isso aí já vem de décadas, então, mas com a motivação e o prosseguimento do trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar na nossa região, nós conseguimos, então, manter o nível suportável da criminalidade e também tentar a elucidação desses crimes que tanto incomodam a nossa população. Eu acho que nós, da imprensa, temos um papel muito importante e de muita responsabilidade, Eço, e eu gostaria, nesse sentido, de fazer coro, de fazer eco, de reforçar o que o presidente do Concep, o senhor Miguel Guter, disse aqui. Talvez para o comandante da Brigada, para o delegado regional, o delegado de polícia, pedir o que eles pedem, ou o presidente do Concep, talvez soe de alguma forma. Eu acho que nós temos que aproveitar todos os nossos espaços, porque há um tempo aí atrás se falava o que vocês mais querem, o que a sociedade mais quer. Sempre vinha saúde, educação, educação, saúde, enfim. E hoje já há algumas pesquisas, ou muitas pesquisas, onde a segurança pública aparece, se não em primeiro, em segundo lugar. Então nós precisamos fazer coro, nós precisamos reforçar, e a cidade precisa e necessita, sim, que as autoridades, qualquer autoridade investida de alguma responsabilidade, todas elas são, é preciso haver um empenho, uma dedicação, um olhar mais cuidadoso, mais atento, para que essas pessoas que hoje se arriscam tanto, e aí eu me refiro, digamos, do comandante ao soldado, do delegado regional ao investigador, a quem está lá, essas pessoas se arriscam muito, tentam dar o melhor possível de si. Mas nós estamos chegando num ponto em que é flagrante, chega a ser afrontosa a falta de equipamento, de material humano, de pessoal. É preciso que os governos olhem, aí vamos falar de alto Uruguai, com olhos mais atentos, para que supram minimamente as necessidades que Elixim um dia já teve. Elixim já esteve melhor, não em qualidade, eu estou falando em número de pessoas. E eu sei que essa é uma preocupação constante do senhor Miguel. Eu gostaria de perguntar, digamos, nesse mundo tão violento, nesse país tão violento que nós vivemos hoje, se Elixim está dentro de uma média, se nós extrapolamos muito para cima, muito para baixo, ou se nós estamos dentro de uma média ainda aceitável. Aceitável dentro de um conjunto, pelo que se vê aí fora, porque o sonho de cada um, eu creio, da polícia e da polícia militar, era com que esses números realmente fossem bem menores. Eu até vou passar para o delegado, titular, o delegado Gustavo Secon, titular da Defreg, que ele vai falar nesses casos aí que tem ocorrido de homicídio, que nós temos um índice aqui estável e de resolução, invejável em termos de Brasil, né? E algumas outras sobre roubo, sobre até o tráfico, então, e outros tipos de delito. Eu queria só corroborar aí tudo que o Odi disse, né? Realmente a segurança pública é uma das maiores preocupações do brasileiro na atualidade, e nós aqui, eu quero dizer também que a segurança pública não é só polícia, né? Muitas vezes o pessoal pensa que segurança pública é só polícia, mas não é só polícia, né? A gente tem também poder judiciário, tem as leis, tem também a questão prisional, né? Tudo isso aí acaba refletindo nas ruas e acaba refletindo na segurança. Muitas vezes a brigada militar e a polícia civil prendem inúmeras vezes o mesmo indivíduo, né? E tem casos que, infelizmente, esse preso e essa pessoa que reiteradamente comete crimes não tem recuperação. Então, nós temos que nos mobilizarmos, e aí entra o papel da imprensa, né? Em colocar essa situação, esclarecer essa situação para a população, porque a gente fica preocupado, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque só piora, só piora, só piora. Então, acho que deveria haver uma profunda reforma legislativa, né? Alguns setores aí do Poder Judiciário também deveriam rever um pouquinho as suas decisões, os seus posicionamentos a respeito de alguma situação, né? Porque a polícia, infelizmente, a gente está com poucos recursos humanos, poucos recursos materiais, e mesmo assim, a gente com muito sacrifício e com muito empenho, a gente está tentando aí amenizar a situação. Nós aqui na cidade, nós temos uma parceria com a brigada militar. E isso acontece em todos os delitos. Por exemplo, nos casos de homicídio, há uma troca intensa de informação com os setores de inteligência, tanto da brigada militar, quanto da polícia civil. E isso acaba auxiliando e muito na questão da elucidação dos homicídios. Por exemplo, que é um índice que a gente sabe, bem acima da média, né? O Edito me questionou a respeito da questão dos crimes, né? Homicídio, por exemplo. O Brasil tem uma média de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nós estamos abaixo dessa média, historicamente, no ano passado, por exemplo, deu 19, no ano anterior deu 16, né? No ano anterior deu 18, mais ou menos. Esse ano nós estamos com 16. Acredito que não vai chegar a 25. Então, já está abaixo da média do Brasil. Na questão da elucidação dos homicídios, aí também há uma diferença bastante grande. Enquanto o Brasil tem 8% de elucidação, nós estamos com 100%. O ano ainda não terminou, mas até então nós estamos com 100%. Claro que também nós temos uma atuação bastante forte aqui da brigada na questão da prevenção e isso acaba também contribuindo, tanto para a redução de homicídios, quanto também para a redução de outros delitos. E aí fica também abaixo da média do Brasil e até da média do Rio Grande do Sul. Então, nós ainda estamos conseguindo manter, pelo menos assim, eu diria assim, de forma tolerável a criminalidade. Claro que pode se melhorar com mais recursos humanos e mais recursos materiais. Eu gostaria também de uma manifestação do comandante do 13, o Tenente Coronel Pacheco, a respeito desse mesmo tempo. Nós sempre ficamos sentidos, e esse sentimento é um sentimento realmente de dor, quando a gente abre os nossos e-mails e a nossa correspondência do comandante do batalhão e existe ali algum roubo, algum furto, algum crime que aconteceu na nossa região. Mas eu não transmito isso como um alento para a nossa comunidade, mas eu sigo exatamente como disse o delegado Secon. Se nós nos compararmos com cidades do nosso porte, do nosso tamanho, Bento Gonçalves, na mesma faixa dos 102, 103, 104 mil habitantes, nós estamos muito longe do número de ocorrências que eles têm por mês, eles têm três vezes mais o número de policiais militares para atuar, eles têm um número maior de policiais civis na investigação e o número de crime deles é três vezes mais do que o nosso. Eu digo assim, isso não serve de alento para mim, porque isso aí não vai me dar a tranquilidade daquela pessoa que foi roubada ontem, e foi assaltada ontem, e eu dizer que ela está melhor do que lá em Bento Gonçalves. Não, para nós entristece muito. Mas nessa comparação, nós nos sentimos assim, numa cidade em que pela própria cultura, pela própria etnia da população, pela própria maneira da condução das pessoas no dia a dia, tem diminuído e tem sido um número que muitos falam inaceitável, tolerável, mas um número dentro de uma realidade. Não é uma cidade violenta, hoje nós ainda podemos andar na rua, temos uma tranquilidade, temos um número significativo de aumenta alguns roubos, e daí investigação, polícia civil, investigação 13 BPM, se junta delegado do SECOM, capitão Detone, se juntam, fazem investigação, trocam informações, se buscam, se identificam os autores, se conseguem prendê-los. Novamente, o SECOM fala na questão de que o indivíduo é preso uma, duas, três, quatro vezes, nossos clientes, que a gente chama, já são clientes de carteirinha, todo mundo conhece, a sociedade já liga para o SECOM, já liga para nós, é o fulano de novo. Temos então, quem sabe, com a ajuda da comunidade, da população, uma revisão na nossa legislação, uma, vamos dizer assim, uma modernização do nosso código penal, do nosso código de processo penal, e isso tudo vai nos ajudar o trabalho da polícia. Com certeza, temos um efetivo hoje, muito aquém daquilo que o SECOM gostaria, que eu gostaria, que o Gerson gostaria de ter, muito aquém, mas, felizmente, pelo trabalho de eficiência, de eficácia, de doação, de dedicação, tanto dos integrantes da polícia civil, como os da Brigada Militar na região, nós estamos hoje, numa situação privilegiada, em relação ao restante do Estado. É, só endossando o delegado Gustavo e o tenente Coronel Pacheco, são dois problemas graves nossos, é a falta de pessoal, e essa é a legislação que nós temos hoje, tem que mudar urgentemente a lei de execuções penais, nós defrontamos, mesmo que o indivíduo aquele é preso, ele é preso uma, duas, três vezes, e voltando ainda a comentar, embora, aqui nós temos o controle relativo da criminalidade, mas é claro que ocorrem crimes, que nós ficamos de mãos amarradas, se não consegue, por exemplo, um crime que incomoda bastante, ele é Xim, e a comunidade, é o furto, mas hoje o furto, praticamente ninguém mais fica mais preso, agora, por exemplo, furto, esse modalidade de bovino, abigiato, que a gente diz, é mesmo, se a pessoa furtou um radinho, ou o outro furtou dez vezes, o bovino, praticamente a mesma coisa, então, assim, teria que ter uma legislação até especial, para esse crime, por exemplo, de abigiato, ou o crime de furto, eles fizeram essa política em 2011, para tentar diminuir, ou esvaziar os presídios, o que acontece, a maioria dos furtos, são usuários de crack, usuários de drogas, e vão continuar furtando, então, crimes também, mais graves, com crimes odiondos, ficam dois quintos presos só, e a população sofre com isso aí, então, tem que rever essa legislação, nós temos que exigir dos nossos deputados federais, e senadores, mudança urgente na legislação criminal, isso aí não pode deixar, a população sofre com isso, e nós, policiais, sofremos duplamente, como cidadão, e como policiais, porque muitas vezes, nós ficamos até com um sentimento de impotência, como o Tenente Conel Pacheco, a gente acessa as redes sociais, a gente vê todo dia, entra ali as redes sociais, nós vemos críticas dos jornalistas, às vezes, e crítica da população, eu não estou criticando jornalistas, faz parte deles até, mas ficamos até, às vezes, com um sentimento de impotência, até de tristeza, nós temos isso aí, em função dessa legislação, para nós podermos combater mais o crime, se tivesse uma legislação mais forte, e mais meios materiais, e policiais para combater o crime. Miguel Gautler, o Concepro, historicamente, sempre esteve ao lado das polícias, sempre participou das campanhas, ouvindo esses depoimentos aqui, que acabamos de ouvir, o que o Concepro pode ajudar? Bem, nós, inclusive, diariamente, semanalmente, nós temos tido contato com a polícia civil, com a Brigada Militar, com os seus comandantes, seu subalterno, e a discussão gira sempre em torno do problema da legislação, do Código Penal. O que o delegado Gerso esclareceu, nesse momento, o nosso problema é, justamente, é o Código Penal, é o apelo que nós fizemos aos deputados federais, aos senadores, nós temos no Rio Grande do Sul, três senadores, temos 31 deputados federais, temos 55 deputados estaduais, independente disso, nós temos aí os poderes legislativos dos municípios, temos os prefeitos, em especial, da nossa região aqui, do Alto Uruguai, mas eu não vejo o movimento, eu não vejo o movimento dessas autoridades, que é o que tem a competência, de pressionar os seus representantes, os nossos representantes em Brasília, para justamente modificar o sistema carcerário, o sistema do Código Penal, do qual a própria imprensa tem batido, debatido em cima disso aí, e nós não vimos, nós não vimos uma atuação referente a esse assunto importantíssimo hoje, do qual, como citou o Ode, a segurança pública hoje não está em segundo lugar hoje, a segurança pública, a preocupação da população, é em primeiro lugar está a segurança pública, isso aí eu tenho observado, eu tenho estado em Porto Alegre, a população de Porto Alegre está apavorada, né, por quê? Porque cada vez aumenta mais a criminalidade, que não é o nosso caso de Erechim, que eu, quando eu, no início do programa, eu acabei de citar, que nós temos uma integração, da Polícia Civil e da Brigada Militar, e que, do qual, eles têm o subalterno, atuante, operacional, tanto a Polícia Civil como a Brigada, e nós aqui ainda estamos sob controle, porque temos uma equipe boa de policiamento, mas, acima de tudo, o que nós precisamos é a alteração na legislação, do qual, nós temos tido aí um apoio, temos observado o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, aí junto a Polícia Civil, a Brigada Militar, eles ainda, Erechim, ainda está sob controle, mas a nível estadual, a nível nacional, infelizmente, a gente depende, e é, do poder político, e esse poder político, são os apelos que a gente faz, que está na mão de quem? De quem exerce a política, que são os prefeitos e os vereadores. Odi, nós já estamos chegando ao final, né, no nosso bate-papo aqui, né, queria as tuas considerações, então. Não, eu quero agradecer uma vez mais ao delegado Secon, ao delegado regional, ao doutor Gerson, ao doutor Secon, ao comandante do 13, ao tenente-coronel, não sei se é doutor também, mas vamos, doutor na área em que trabalha aí, em que opera, e cumprimentar o doutor Miguel Gotre, que o senhor referiu, se não me engano, no início, que está há 30 anos lá no Conceplo, né, então, de certa forma, o senhor foi uma espécie de um visionário, porque quando a segurança não era assunto, não era tema de vanguarda, era tema lá, era quarta, quinta, se falava em ladrão de galinha, sumiu uma roupa lá do varal, tudo bem, isso foi há 40 ou 50 anos, mas há 30, a situação estava muito distante do caos em que o país vive hoje, né, e o doutor Miguel Gotre já, à época, começava a se preocupar com isso, eu acho que nós, Edson, eu repito, eu acho que nós temos um papel também fundamental, nós somos uma das peças desse quebra-cabeça, que pode fazer com que, esse, digamos, as forças do bem venham a ser reforçadas. Eu iria abordar esse assunto aqui, eu acho que, não é só criticar, né, eu acho que a imprensa, ela tem que se voltar os olhos para uma outra situação, e interagir juntamente com a polícia. O dia que nós cairmos, no engodo, na ilusão, de que quem é responsável, pela mantença, da segurança pública, não está se empenhando, ou estaria se omitindo, bom, aí, nós estamos, enquanto sociedade, eu creio que, doentes, e muito. Observa, Edson, e hoje, e o delegado Gerson, delegado Gustavo, o tenente coronel Pacheco, há quantos anos não se vê a construção de um presídio? Há quantos anos não se vê a construção de um hospital? Investimento por parte dos governos, inclusive tem um artigo, num órgão de imprensa, hoje, do estado do Rio Grande do Sul, tem um artigo, de um repórter, observando e alertando as autoridades, a respeito do sistema carcerário, do Brasil, e do qual a gente não vê as autoridades, tomar providência, a não ser quando acontece um fato de repercussão, e aí tem uma mobilização política, durante 30 dias, depois desaparece. Tem que haver investimento em cima desse problema para poder amenizar. Do contrário, nós continuamos aí na mesma. Tenente coronel Pedro Pacheco, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez numa mesa conversando com vocês, Edson, hoje, o seu Miguel, o Gerson e o Secom, companheiros do dia a dia da batalha. Nós temos que dizer assim, nós precisamos sim, Edson, do jornalismo. E também precisamos da crítica. Eu acredito que a crítica, ela nos faz a gente ter um ponto de vista diferente, e a gente faz também de refletir sobre as ações e atuações que a gente tem. Não temos tido problema com a imprensa, na nossa região, a respeito de críticas sem fundamento. Não. Até pelo contrário. Temos sido bastante, bastante parceria nisso. muitos jornalistas, muitos repórteres, chegam a nos ligar antes de alguma coisa para ver se realmente está acontecendo daquela maneira como está sendo exposto. Não temos assim uma mídia contrária às ações da segurança pública. E mesmo sabendo que hoje é um calcanhar de Aquiles, hoje é o problema nosso, é a segurança pública. O que eu posso dizer assim, é agradecer hoje o que a imprensa faz por nós, pedir mais uma vez que a população tenha um respeito, tenha uma confiança nos órgãos de segurança, na Brigada Militar, na Polícia Civil. Nós precisamos do apoio da comunidade. O SECOM falava antes que a segurança pública não é só a Polícia Civil e a Brigada Militar. Tem também o Judiciário, o Ministério Público, os agentes penitenciários, mas também tem a participação da sociedade. A sociedade, ela faz muito... Além de ela ser a vítima da falta de segurança, muitas vezes ela contribui para a falta de segurança. E nós precisamos que ela tenha consciência disso, que ela nos ajude, que ela tome as suas medidas e precauções, que ela se torne uma população não atormentada pela insegurança, mas sim fazendo parte do processo e avisando e auxiliando os órgãos de segurança pública naquilo que está acontecendo. Muito obrigado. Doutor Gerson Fraga, muito obrigado pela participação. Bom, inicialmente eu quero agradecer à imprensa, que ela é importantíssima nesse país. Ao meu amigo Odi, de longa data, o Edson aqui, pelo espaço concedido para nós, o meu colega, Gustavo SECOM, que está fazendo um excelente trabalho na frente da Defrec, Erexim, o meu amigo, o Tenente Coronel Pacheco, pela nossa unificação, a nossa integração, que a gente diz, que sempre a gente está dialogando, e essa nossa amizade, nosso respeito, essa nossa dedicação, e sempre trabalhando junto. e o eterno senhor Miguel Goddard, presidente do Concepo, nosso amigo, e sempre dedicado a nossos anseios, que está a longa data, e nós temos ainda, além desse trabalho em conjunto, também uma amizade. Então, eu só posso agradecer a todos por esse momento importante. Dr. Gustavo SECOM, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, agradeço a oportunidade, quero também aproveitar, para parabenizar aqui, a iniciativa, da imprensa, quero dizer aqui, que a imprensa, nossa imprensa aqui, de Erexim, é uma imprensa isenta, é uma imprensa que, que se preocupa, com os problemas aqui, da comunidade, e isso é muito bom, e tem que ser assim, para que alguma coisa aconteça, para que as coisas melhorem. Agradecer ao Wood, agradecer ao Edson, agradecer ao senhor Miguel Goddard, também, que é incansável, nessa questão do Concepo, é um exemplo, que nós temos aqui na nossa cidade, que faz 30 anos, que ele está nessa causa, da segurança pública, sem ganhar nada, né, por isso, né, isso é, é civismo puro, né, e, Tenente Coronel Pacheco, também, que é nosso parceiro, o responsável, pelo comando do 13º BPM, meu colega, e meu superior, o delegado regional, Gerson Fraga, que também, tem se esforçado muito, para que as coisas aconteçam, e que as coisas melhoram, e quero dizer, que a gente está à disposição, aí, da nossa comunidade, aí, para, para qualquer tipo de esclarecimento, para, para ouvir qualquer tipo de denúncia, né, de fatos criminosos, lá na Defrec, e estamos à disposição, né, era, mais ou menos, por favor, eu só preciso fazer uma, uma observação, eu não estou fazendo, nenhuma crítica, nenhum colega nosso, eu não cheguei ainda, à condição de, de analista, ou crítico, de colega, e espero nunca, chegar, a isso, agora, eu acho, que dentro, de um modelo, democrático, a imprensa, tem um papel, fundamental, assim como, as nossas instituições, e, não se trata nem de pessoas, se trata de, respeitar, e prestigiar, as instituições, e, em especial, obviamente, quando as instituições, estão, do lado do bem, do lado, da maioria, da sociedade. Ok, Odio, obrigado, obrigado a todos, mais uma vez, e assim, foi mais um trabalho, da TV Atmosfera, aqui, da Frenap. Obrigado.